Olá meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer uma dica super simples de reaproveitamento. Você vai reutilizar um produto que seria descartado logo após o uso para fazer um painel super bonitinho e deixar um cantinho da sua casa ainda mais charmoso. Para esse painel você vai precisar de rolinho de papel higiênico, tesoura, lápis, pistola de cola quente, a cola quente em si e vamos começar. Primeiro você marque o rolinho na altura que você quer. Eu quero que o meu fique bem grossinho, então eu marquei no meio e vou dividir o rolinho do papel no meio. Amasso um pouquinho para facilitar o corte e enfim corto deixando os dois lados da mesma altura. Muito fofo! Faz um baguncinho porque é sempre bom bagunçar um pouquinho, principalmente quando a gente está fazendo DIY e bora para o quintal, bora para um lugar aberto para pintar finalmente os nossos rolinhos. Pinte com a tinta que você preferir e que tiver aí por perto. No meu caso eu estou usando um spray que tinha aqui um preto e um cinza para fazer uma coisa assim mesclada mesmo. Eu quero algo bem preto e cinza, mas pode usar a tinta que você quiser. Depois de pintar espere secar bem e volte para dentro de casa. Amasse um pouquinho os rolinhos, passe cola quente nas extremidades e vamos colando. A minha florzinha vai ter cinco pétalas, mas você pode fazer com mais quantidades. Amasse cada pétala bem amassadinho para pegar esse formato, passe cola quente nas bordas e comece prendendo uma a outra até ganhar o formato da florzinha que você deseja. Vamos embora colando. Além de colar as pétalas fazendo o formato da flor, é interessante também colar as pontinhas que ficam na hora que você dobra o rolinho. Geralmente sobe alguma pontinha e para não ficar com uma estética prejudicada, cole essas pontinhas também que assim vai ficar mais harmonioso. E prontinho, está pronta a nossa florzinha. Com elas prontas, é hora de brincar, de soltar a imaginação. Comece a moldar da forma que você quiser. Faça coraçãozinho, faça tribais, enfim. O formato que mais lhe agradar. Depois una uma florzinha ou outra com a cola quente até que realmente fique do jeito que você quer. Com o painel prontinho, parti o colar na parede. Para isso use uma fita dupla face. Cole a fita dupla face nesse miolinho da florzinha e vá na parede com cuidado e cole direitinho que assim ela vai ficar bem presa e bonitinha. E é isso. Gostou? Deixe seu like, comentário e eu te vejo nos próximos vídeos. See you! Tchau! Tchau!